Fala galera! Hoje nós estamos aqui em Ilha Bela. Pra quem não conhece, ela fica no litoral norte de São Paulo. E pelo que a gente viu e pesquisou, ela é a segunda maior ilha marítima do Brasil, perde apenas pra Florianópolis. A gente procurou a forma mais econômica pra vir, pra variar. Aí a gente veio de buzzer, de ônibus, parou num posto ali em São Sebastião. De lá de São Sebastião, tem uns carros que trazem até a balsa, mas eles cobram 10 reais por pessoa. Como era 6km, só a gente resolveu ir andando. Já chegamos em São Sebastião, dá pra ouvir aí o barolinho do mar. A gente desceu ali na pista. Cheguei! Vamos caminhar agora até onde pega a balsa. Tá nada mal essa caminhada, né? Tá bem gostoso. Música Chegamos! A balsa gratuita, pra pedrestre e ciclista, né? Pra carro paga. Pegamos um ônibus lá, depois da balsa também, pra chegar até a última parada aqui em Borrifos, né? Isso. E agora estamos vindo caminhando pra chegar na trilha já. Mas a primeira caminhada é nessa estradinha aqui, e os mosquitinhos estão atacando já. Aquele é a bela região, é muito conhecida pelos borrachutos, né? Oh, sim. E a gente não tem repelente. É, o máximo que eu trouxe foi umas folhas da hortelã da minha sogra, pra ver se pelo menos o cheiro afacha, né? Repele. Mas não sei se vai funcionar. A gente tá aqui agora numa parte ainda que é a estradinha, quem vem de carro ainda consegue vir mais ou menos por aqui. Sim. Mas a gente desceu no final do ponto do ônibus e vamos caminhando aqui, trilha adentro até a Praia do Bonete. Ou vamos ver onde a gente para aí, se a gente achar algum lugar que a gente consiga passar a noite. Cheio de mosquitos. Acabamos de chegar no último ponto da estradinha, de onde nós descemos ali do ônibus, a trilha pra ir até a Praia do Bonete são mais ou menos 14km. Agora a gente andou uns dois e chega nesse ponto, que é o controle de acesso pra quem vai fazer as trilhas e tal. Então de carro você consegue chegar até esse controle. Então economiza aí dois quilômetros de trilha, né? Aí faz só 12. E aí na trilha a gente passa por três cachoeiras. É bem sinalizado, né? Pelo que ele falou assim. É, a trilha aparentemente é bem tranquila, não é fechada, não tem muito perigo de se perder. É bem de boa. A gente veio com o aplicativo pra se garantir, mas aparentemente nem vai ser muito necessário. Vamos ver onde a gente chega, se a gente acha algum lugar pra dormir. É porque já tá bem tarde na real, né? Já são umas 5 horas já quase. Aí se a gente achar um lugar pra dormir por ali, amanhã a gente segue pra ir até a praia mesmo, de fato. E nós acabamos de chegar aqui agora no primeiro ponto. Um dos primeiros atrativos da trilha. Chama Cachoeira da Laje. Bom, pra quem vier com intenção de acampar e tudo, né? Igual a gente. Tem um camping logo aqui do lado, pouco antes de você chegar aqui na Cachoeira. Chama Camping da Laje. Porque a gente viu o próximo camping só na Praia do Bonete. Mas como agora já é 5 horas da tarde, quase. A gente não vai seguir a trilha hoje. A gente vai tentar acampar por aqui. A gente vai ver se acha um lugar aqui pra fazer camping selvagem. E é isso, é passar a noite e amanhã mais descansado a gente vai até a Praia do Bonete, curte o dia na praia. Aprendinha pegando água aqui, carregando nossa água. Água purinha, geladinha. Aqui ó, todas essas cachoeiras na trilha, todas tem essa pontinha, tá vendo? É legal, diferente, dá pra fazer umas fotos legais pra quem quiser. E no Bonete existem hospedagens, tá? Lá existe pousada, existe camping, hostel, tem todo tipo de hospedagem lá, né? Lá tem uma pequena estrutura, restaurante, é bem legal. Então você tem essa opção. A gente pegou um lugarzinho aqui, do lado da cachoeira, meio exposto. E aí, vamos lá nem pra te ver. E aí, estou aqui anti-mosquitos. Estou protegendo dos borrachudos, tá? Muito borrachudo. Eu estou aqui todo me coçando, o maior arrependimento. Devia ter visto, como é que chama? Repelente. Um repelente. Bom dia, já pegamos. Tem umas 6 horas. Agora era nem 7 horas ainda, a gente já desmontou a barraca, tudo. Estamos aqui do lado da cachoeira, por isso esse barulho alto. Brandinha está aqui, ó. Bonzinho. Fazendo os lanchinhos. Café da manhã. Bem. Bom, aí hoje agora nós vamos sair daqui, da Cachoeira da Laje, né? Onde a gente passou a noite. E vamos caminhar em direção à Praia do Bonete. São de 9 a 10 quilômetros pra chegar lá, mais ou menos. No meio da caminha a gente passa por mais duas cachoeiras. E é isso. Vamos embora, tentar chegar lá no começo da manhã. Pegar um solzinho bom pra aproveitar o dia na praia. Segão a gente no Instagram pra poder nos acompanhar em tempo mais real. Aqui no YouTube a gente coloca os vídeos com um delayzinho aí. Pode chegar até um mês, então no Instagram a gente tá mais atualizado. E isso foi o que sobrou da maçã. A gente tá aqui na Cachoeira do Airado. A gente demorou mais ou menos uma hora e quarenta pra chegar aqui. E aqui é mais ou menos a metade do caminho aí até a Praia do Bonete. Então vai ter aí de uma hora e quarenta, duas horas ainda de caminhada. A gente chegou, já tomou um banho. Banho de gato, porque a água tá gelada. Tá muito gelada. Tá difícil. Olha isso, agora já é umas dez horas. A gente vai sair agora e chegar na praia. Pra praia, vamos pra praia. Pra chegar aqui na Cachoeira do Airado nós descemos esse descidão. entre várias outras subidas e descidas. E agora pra seguir a trilha nós seguimos aqui por essa pontinha também. Estamos nos aproximando aí do próximo ponto da Cachoeira do Bonete. Talvez menos de uma hora ainda a gente chega. E quase que chegando na Cachoeira. Tem uma entradinha um pouco antes de chegar na Cachoeira que você vira à direita. E aí você dá com um mirante aqui. E você tem essa vista aqui maravilhosa. Olha essa água aqui. Água sozinha, clarinha, calminha. Não é só a praia que dá pra ver daqui também. É possível ver a Cachoeira. Então olha que massa daqui. É uma visão fechada, né? Mas dá pra ver. Então agora a gente segue a trilha. Lá a praia tá nos esperando. Nós queremos outro mergulho. Só corrigindo então a informação. Na verdade não é Cachoeira do Bonete o nome. É Cachoeira do Saquinho. E aí da Cachoeira depois pra praia do Bonete é mais ou menos um quilômetro. Então é rapidinho. Acabou de viver uma cobra aqui. Olha que incrível essa cobra. Bonita, grande. Ela é pequena assim, né? Fina, mas de comprimento ela deve ter uns dois metros. Assim, grandinha, cara. Tá chegando, falta pouco. Mais alguns degraus. Tô. Ó, tá pouco. Ai. Cara de Deus. Os últimos passos. Somente as últimas pedras. Vai chegar. Tamo. Ó, chega. Tamo na areia. Na praia do Bonete. Aqui é a praia do Bonete, galera. Olha só. Umas árvores aqui na areia. Lutão Mar. Tem algumas casas, restaurantes aqui, assim ó. Quem vem pra cá ou vem de trilha ou vem de barco, né? Não tem estrada pra chegar aqui. Que menina, né? Nós então encontramos aqui o camping. Que é o camping da Vargem, acho. É isso. Eu falei que preferia pegar esses 60 reais que a gente vai gastar aqui. Parar em algum lugar aí e comer um peixe. Uma comida bem gostosa, quentinha e dormir no mato. Mas, pra ficar um pouco mais perto da praia e poder aproveitar. Hoje, amanhã. A gente vai ficar por aqui mesmo, então. Lá na praia não pode acampar. É proibido. Aí a gente viu até um lugar pra campar lá em cima. Só que lá em cima. Tem que dar uma baita subida. É, não deixar pra parar na volta lá. Porque a volta vai ser funk. Vai ter muita subida. Aí a gente ficou. O bom do camping é que você encontra um terreno propício, né? Retinho, sem intervenções. Não tem discussão de onde é que tá mais reto ou não. Agora a Brindinha tá pegando as coisas aí. Pra gente passar essas últimas horas do dia na praia. Já faz o lanchinho, já leva tudo que tem que levar. Pra poder voltar e tomar um banho e depois dormir. caminhando aqui nas ruazinhas. Pra praia. Agora enfim. É, quase uma hora da tarde já eu acho. Tá bom. E aí ó, praia, as montanhas. Quer pra água? Sim. Quero ver como é que tá a temperatura dessa água primeiro. Você vai lá ver e eu espero. Não, vamos juntos. Não. Sim. É bonito, vale, mas traga um repelente. É o que eu tenho a dizer. Sem um repelente não dá, velho. É muito. Olha, olha. Vou mostrar pra vocês. Olha pra aqui. Isso é só no cotovelo. Porque vocês não viram meus meres. É. Tá uma coisa. É bonita, mas tá gelada, viu? Tá bem gelada. Mas ele tá dentro por causa dos borrachudos que estão atacando a gente. É, os mosquitos estão complicados. A gente deixou nossas coisas ali na praia e veio andando até o canto. Aqui no canto tem esse riozinho aqui que encontra o mar. Bom, galera, nós seguimos aqui na praia. A gente tava sofrendo com os mosquitos, né? Na verdade é borrachudo, sei lá. É borrachudo. Enfim, a gente tava sofrendo com eles lá. Falou, vamos ver se a gente consegue algum repelente. Porque senão não tem condição de ficar. Não tem a mínima condição de você ficar parado. Aí a gente ia ter que voltar pra barraca e ficar na barraca. Aí ele ia nem curtir a praia. Ia ficar preso por causa dos mosquitos. É, não teve jeito. A gente teve que gastar esse dinheiro. Mas que é necessário pra conseguir pelo menos estar. E agora estamos aqui. Estamos aqui com essa vista aí da hora. Com essa sombrinha natural. Agora o sol já tá chegando que ele tá baixando mais. Vai rolar um pouco do sol ali. Agora é só olhar no movimento. Tem curtinho, né? Pelo menos pagou 32 reais no repelente. Mas ganhou um cafezinho. Ganhei um cafezinho. Tava rolando um cafezinho no balcão. Eu vendo só os clientes pegarem, né? Aí eu comprei o repelente da sua cliente. Então, ganhou um cafezinho. Agora podia ser uma cerveja gelada. Foi café quente na praia, mas foi. Tava bom. Tava bom. Sim. Que aqui a gente tá aproveitando que tem eletricidade. Brindinha já foi lá pra barraca. Aí no próximo vídeo ele mostra mais. Amanhã a gente tenta mostrar um pouquinho aí da Vila do Bonete. Mostrar pra vocês como que é um pouquinho lá. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. E ajuda a gente aí a chegar em mais pessoas. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.